CAPÍTULO 215 – FLORESTA DA NÉVOA Tradução, GP Revisão, Azel Que tipo de lugar abandonado por Deus é esse? Lindung estava em uma floresta primitiva, que estava cheia de névoa branca leitosa. Esse tipo de névoa era extremamente estranha e muito espessa, que nem mesmo a energia mental conseguia penetrar. Além disso, os céus acima foram preenchidos com um que frio gelado, que até alguém como Lindung não conseguiu tolerar. Por isso, durante os dois dias em que ele esteve nesta floresta, basicamente ele havia andado aleatoriamente. Estes dois dias de perambulação aleatória evidentemente deixaram Lindung um pouco nervoso. Ele parecia ter sido preso aqui. A névoa aqui é muito estranha, mesmo que não seja de grande ajuda. De um lado, o pequeno Martin espalhou suas garras, indicando que não era capaz de fazer muito. Lindung suspirou indevidamente, amaldiçoando a situação. Ele recuperou um mapa de seu saco que Ancon e olhou para ele por um longo tempo, antes de murmurar, faz quase quatro meses que saímos da cidade de An. Incluindo a província de Dayang e as outras quatro províncias ao longo do caminho, se este mapa não estiver errado, já devíamos ter chegado ao limite da província da Grande Desolação. Ah, certo, lembrou-me agora. Esta é a Floresta da Névoa, uma floresta estranha à beira da província da Grande Desolação. Para pensar que nós realmente entramos neste lugar, não admira que não possamos encontrar a saída. Enquanto ele estava murmurando, os olhos de Lindung de repente iluminarão, como se ele tivesse lembrado algo. Como nós saímos, o pequeno Martin perguntou com preguiça. Depois de ouvir isso, Lindung ficou novamente atordoado. Logo depois, ele forçou um sorriso e disse, nós não sabemos nada sobre a topografia daqui, eu ouvi dizer que há apenas um caminho correto e sem alguém para nos guiar, será muito difícil sair. Precisamos de alguém para nos guiar. O pequeno Martin sacudiu sua cabeça e se sentou na cabeça do Xiaoyan, caminho na direção da direita, parece haver uma pequena ondulação do poder Yuan lá. Lindung ficou um pouco surpreso, evidentemente, nunca tinha esperado que os sentidos do pequeno Martin funcionassem até agora, mesmo nesse lugar. O pequeno Martin revirou os olhos e explicou, pare de ficar chocado, esse é o meu limite. A habilidade de isolamento da névoa é muito poderosa. Mais longe e não poderei fazer nada. Lindung riu amargamente. Ao longo desta jornada, eles experimentaram todos os tipos de dificuldades. Um mês antes, mesmo quando eles haviam sido perseguidos por duas bestas demoníacas do estágio da criação do que durante dois dias inteiros, eles haviam sido tão animados como de costume. No entanto, nunca imaginaram que eles seriam atormentados tão horrivelmente por esta floresta terrível. Vamos! Lindung acenou para o Xiaoyan, enquanto ele ampliou seus passos e caminhou rapidamente para o lado direito. Em resposta, Xiaoyan seguiu com agilidade. Bang! Em um espaço vazio envolto por uma névoa grossa, cerca de uma dúzia de pessoas estavam bem juntas. De vez em quando, ferozes bestas demoníacas, que escorriam sangue, se espalhavam em todas as direções, antes de serem rapidamente destruídas por uma dúzia de poderoso poder de Yuan. Esses animais são verdadeiramente problemáticos. Mestre do Doju, quando terminará? Entre a multidão, um homem cortou uma fera demoníaca com sua espada antes de limpar o sangue do rosto e a maldiçoar. Preste um pouco mais de atenção e apenas espere. Aquele que respondeu à pergunta, era um homem de meia idade próximo à parte de trás de um tigre e à cintura de um urso. Em sua mão, havia uma espada negra. À medida que aquela espada larga dançava, estava cheio de poder, e quando qualquer uma das bestas demoníacas atacava e entrava em contato com ele, a carne da besta era lacerada. A força do homem de meia idade era claramente a mais alta entre esse grupo, e ele já havia avançado para o estágio inicial da criação da forma. Mesmo quando era confrontado com os ataques de todos os lados dessas inúmeras bestas demoníacas, ele não entrou em pânico nem um pouco e, em vez disso, atacou completamente todas as bestas demoníacas. Continue pai. No centro do grupo estava uma garota que tinha cerca de 12 ou 13 anos de idade e estava vestida de roupas vermelhas claras. Enquanto aquela garota observava a figura corajosa do homem de meia idade, ela não podia ajudar, mas podia aplaudir com suas pequenas mãos e a animar com sua amável voz. Sua voz jovem e inocente era como um anjo pequeno, fazendo com que alguns dos homens ao redor rissem, como se algum cansaço em seus corpos tivesse sido afugentado por essa pequena garota que parecia uma boneca. Inim, tenha cuidado. Ao lado desta pequena menina, uma mulher que tinha cerca de 20 anos de idade a puxou apressadamente para trás dela. Esta mulher era alta e suas roupas apertadas revelavam sua figura requintada e fina. Seu rosto também era bastante bonito e seu nariz empinado parecia dar um traço de arrogância. Oh! A menina, que se chamava Inim, obedientemente respondeu e se escondeu atrás da mulher bonita, enquanto seus olhos gigantes olhavam secretamente para a situação à frente. Esta batalha durou quase meia hora, antes que as bestas demoníacas finalmente recuassem, deixando para trás uma enorme quantidade de cadáveres. À medida que essas bestas demoníacas se retiraram, a maioria dos homens se sentou no chão e continuamente ofegou por ar. Evidentemente, eles estavam bastante exaustos. Ao ver a multidão exausta, o homem de meia-idade não podia deixar de balançar a cabeça com impotência. Assim como ele estava prestes a falar, sua expressão mudou de repente, e seu olhar se virou bruscamente para a névoa em frente a eles, quando gritou severamente, quem? Depois de ouvir o grito súbito do homem de meia-idade, a multidão que acabava de sentar-se apressadamente levantou-se novamente, enquanto agarravam as armas ao lado deles e olhava nervosamente para a frente. Sob seus olhares nervosos, uma figura lentamente saiu da névoa e olhou para o grupo tenso, coçou a cabeça e disse, não se preocupem, eu não tenho vontade de lutar. Eu só entrei neste lugar por acidente e não consigo encontrar a saída. Quando viram o jovem que apareceu diante deles, todos soltaram um suspiro de alívio. No entanto, o olhar do homem de meia-idade ainda estava firmemente fixado em Lindung, e ele não relaxou no mínimo por causa de sua jovem idade. Isso foi porque ele já sentirá um rastro de perigo do corpo de Lindung. O homem de meia-idade encarou Lindung e de repente perguntou, este jovem irmão deve ser de alguma região estrangeira certo? Sim. Lindung riu, antes de juntar os punhos e dizer, irmão mais velho, posso seguir você, e se pudermos deixar esse lugar com sucesso, definitivamente o pagarei. Neste momento, a linda senhora caminhou com a menina, enquanto examinava o corpo de Lindung e disse, de jeito nenhum, não vamos trazer um estranho. Será melhor para você seguir sozinho. Irmã, ele é apenas alguém que se perdeu. A menina que parecia uma boneca secretamente disse para um lado. A linda senhora revirou os olhos para a menina, antes de dizer em voz baixa para o homem de meia-idade, pai, nossa situação atual não é das melhores. Trazer uma pessoa desconhecida, que só pode nos atrasar é muito arriscado. Depois de ouvir suas palavras, o homem de meia-idade não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam bem fixados em Lindung, e um longo tempo depois, ele finalmente falou em voz baixa, jovem irmão, nosso grupo atraiu algumas coisas conosco. Se você nos seguir, temo que você fique preso no perigo. Claro, não é que eu não esteja disposto a ajudar, se você não tem medo dos perigos, siga-nos e nós o levaremos para fora da floresta da névoa. Pai! Quando ela ouviu que o homem de meia-idade estava realmente disposto a ajudá-lo, aquela linda garota exclamou apressadamente. No entanto, ela foi detida por aquele homem de meia-idade com uma onda de mão. Muito obrigado a este velho irmão! Lindung riu e voltou a juntar as mãos em agradecimento ao homem de meia-idade. Este foi o primeiro grupo que ele encontrou em muito tempo e ele naturalmente não desistiria tão facilmente. Afinal, ele realmente não queria perder mais tempo nesse lugar abandonado por Deus. Ao ver Lindung se aproximar, a mulher linda franziu-franziu a testa um pouco a testa e as sobrancelhas bem delineadas involuntariamente. Lindung caminhou até o lado do homem de meia-idade e disse, eu me chamo Lindung, agradeço o irmão mais velho por sua amável assistência. O homem de meia-idade riu e estendeu as mãos, enquanto ele olhava mais atentamente para Lindung, antes que seus olhos parassem na pequena besta vermelha escarlate em seus braços. A pequena besta vermelha escarlate nos braços de Lindung era naturalmente Xiaoyan. Depois de avançar no nível de cultivo, agora era capaz de controlar o tamanho do seu corpo e mudá-lo. Por não tomar a atenção e a cautela dessas pessoas, ele não deixou o Xiaoyan se transformar em seu modo de batalha. E, eu chamo-me Jiang Lei, o mestre do dojo da águia marcial. Estas são minhas duas filhas, Jiang Shui e Jiang Nin, e o resto deles são meus irmãos do dojo da águia marcial. O homem de meia-idade era evidentemente bastante franco. Quando ele riu de orgulho, Lindung começou a ter bons sentimentos em relação a esse homem. Este jovem é Lindung, eu saldo o mestre do dojo Jiang. Lindung riu e juntou as mãos, enquanto ele secretamente suspirou em seu coração. Como esperado da área mais poderosa do grande império Yan, mesmo um mero dojo marcial tinha um praticante do estágio da criação da forma que o supervisionava. Comparado com o dojo da lâmina furiosa na cidade de Qingyang, isso era praticamente como comparar o céu e a terra. Haha, não precisa ser educado irmãozinho Lindung. Primeiro, nos reorganizaremos por um tempo antes de sairmos. Eu acredito que iremos sair da floresta da névoa amanhã. Jiang Lei riu-se e acariciou o ombro de Lindung, antes de se virar para organizar o grupo. Uff, já estou acostumado com a bondade do pai. Eu espero que você não faça nada de engraçado, ou então, serei a primeira a matá-lo. Depois de ver Jiang Lei se virar, a bela mulher conhecida como Jiang Chu e advertiu com uma voz gelada. Em resposta à hostilidade da bela mulher, Lindung não respondeu. Quando eles deixaram esta floresta, eles naturalmente se separariam e não havia necessidade de ele se aproximar dela. De um lado, a menina que parecia uma boneca, e de ter sido esculpida no Jade, olhou para Xiaoyan, que estava nos braços de Lindung, com os olhos enormes e vivos, quando ela disse alegremente, o grande irmão, é tão bonito. Oh, aqui, você pode carregá-lo. Enquanto olhava para a adorável menina antes dele, um sorriso gentil surgiu no rosto de Lindung. Ela o fez lembrar de King Tang quando pequena. Ao ouvir isso, um olhar de alegria apareceu instantaneamente no rosto minúsculo de Jiang Ninh. Ela esticou cuidadosamente suas mãos pequenas e recebeu Xiaoyan em seu peito. Xiaoyan lutou por um tempo, antes que para si impotente. Quando Jiang Shui viu a gentileza no rosto de Lindung enquanto falava com Jiang Ninh, a frieza em seus belos olhos se derreteu um pouco. No entanto, seu tom permaneceu hostil, durante esse período, você pode nos seguir. Eu não espero que você contribua muito, só precisa se esconder no círculo interno. Uma vez que você for levado pelas bestas demoníacas, ninguém poderá salvá-lo. Depois de dizer isso, ela puxou a mão da pequena Ninh e caminhou em direção ao meio do grupo. A pequena Ninh levou Xiaoyan em uma mão e virou a cabeça para fazer um rosto fofo e engraçado para Lindung, fazendo com que ele involuntariamente risse. Este grupo parece estar marcado por alguma coisa. Lindung se espreguiçou, enquanto olhava casualmente atrás dele. Ele poderia sentir fracamente que havia algo seguindo este dojo da águia marcial. Espero que possamos deixar esse lugar abandonado por Deus. O Brasil